E vamos começar o nosso programa com um bate-papo incrível. Hoje a gente decidiu falar sobre a velhice. E não tem essa de melhoridade, maioridade, sobre velhice mesmo, que a gente precisa falar sem preconceito, muito pelo contrário, com orgulho, porque todos nós chegaremos lá. Agora, os dados nos mostram que a coisa parece complicada, né? E existem idosos sendo maltratados, desrespeitados, e não é um ou outro, são milhares. A gente vai falar sobre isso também, tá? Questões que não podem ser ignoradas, lidar com a velhice, passar por esse processo com qualidade de vida é direito de qualquer idoso, mas a gente também precisa entender que esse direito começa em cada um de nós a partir do momento que entende que ficou velho. E a gente vai tentar aprender com ele, que é filósofo, coach, CEO do PH Vida, especialista em relacionamentos e referência na resolução de conflitos, Carlos Floreste, que ainda não é velho. Vem cá. Ainda não, graças a Deus. Ainda é um menino. Ainda estamos por aí. É interessante, senta aqui comigo, que às vezes uma pessoa mais velha fala assim, ah, o que eu vou aprender com essa pessoa mais nova, né? E fico me colocando assim nesse lugar e pensando, poxa, uma adolescente poderia me ensinar algo? Poderia, Carlos? Eu acho que sim, eu lembro de uma paciente minha, 90 e poucos anos, Darcy Gonçalves, né? E ela era minha paciente, eu tive tantos pacientes que eram, e clientes com bastante idade. Eu lembro que logo quando comecei como ser terapeuta, eu tive um paciente que ele tinha 70 e poucos anos. Eu tinha uma cara de moleque naquela altura, né? Você ainda tem, hein? Ainda tem, eu acho. Mas eu tinha muito mais, né? Então assim, eu tinha a cara de 15, eu estava com 20 e poucos anos, aquele senhor veio fazer consulta comigo, eu me senti tão privilegiado, assim, de poder ajudar uma pessoa tão mais velha, eu tão mais novo, a ver a vida de uma outra forma, né? A resolver seus conflitos, a conseguir estar bem, né? Porque acho que todos nós queremos estar bem. Por isso que eu resolvi ser terapeuta, né? Porque eu amo ajudar as pessoas a romper com seus limites, a se transformarem, a ver as coisas para um outro ângulo, saber conviver, né? De uma forma mais agradável, que eu acho que todos nós precisamos. A vida é uma festa, mas tem as horas das tempestades, tem as horas das nebulosas, e a gente tem que saber lidar com todas elas. Então a ideia é, abre o coração e o ouvido, e vamos tentar enxergar um outro jeito de ver a vida. Mas vamos lá. Essa fase nem sempre é fácil. É, a velhice, né, que é o nosso tema de hoje, ele vem no momento que eu passei também um pouco. Todos nós vamos passar um pouco por isso, né? Porque basicamente, quando nós nascemos, nós somos crianças e somos cuidados por alguém, né? Que são os nossos pais, quando nós temos os nossos pais. Depois, mais tarde, né, quando nós estamos já, né, temos que nos tornar produtivos, nos tornamos produtivos, 30, 40 anos, e aí nossos pais já começam a ficar um pouco mais idosos. Nós estamos numa época que a gente quer fazer ainda muita coisa, ainda estamos sonhando com muita coisa, e de repente nós temos aquelas pessoas que cuidaram de nós e que agora nós vamos ter que saber cuidar delas, né? Então as coisas meio que se revertem. Nós fomos cuidados e nós temos que cuidar, né? Então, um dia alguém nos preservou de uma série de coisas e talvez um dia a gente também vai ter que se preservar de uma série de coisas para uma outra pessoa, né? Isso faz parte dos ciclos do processo de amor e troca, né? Porque amor não é só receber, também é dar, é trocar, né? Então temos que ser muito solidário com as pessoas com uma certa idade. Principalmente porque elas, quando percebem que realmente elas estão velhas, né? Quando você sente assim, pô, eu estou velho, o que mais me resta da vida, né? A pessoa não vê um infinito na sua frente, ela não vê um horizonte. Por mais que possamos acreditar numa espiritualidade, que vamos para o céu ou o que for, o fato é que duas situações nós todos vamos ter que lidar com a vida, que é envelhecer e saber morrer, né? Todos nós vamos passar por isso, algumas pessoas morrem antes de ficarem velhas, mas o fato é que vamos ter que saber lidar com isso. Estar velho não significa o final dos tempos, estar velhos não significa que tudo acabou, não significa que não existe mais algo para eu me motivar, não existe algo que possa me inspirar, existe uma mudança aqui de valores. Quando eu sou jovem, eu quero conquistar coisas, eu quero adquirir coisas, né? O meu ego, ele precisa disso para se autoafirmar. Mas quando nós estamos velhos, a gente já não quer, a gente já não precisa, né? Já não temos esses interesses de mostrar coisas para os outros, de nos tornar em evidência, né? Já não temos essas necessidades, as nossas necessidades são outras, né? Nós queremos estar na paz. E eu acho que uma das coisas fantásticas da nossa natureza humana, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que com a idade a gente vai deixando de ver, com a idade a gente vai deixando de ouvir. Eu acho que até a própria nossa concepção física, Claudinha, ela nos ajuda, porque a gente não consegue ver, né? Então a gente até se aceita um pouco mais velho, porque a gente não consegue se ver. E a gente já não ouve tantas coisas, porque perde muitas coisas que as pessoas estão falando, que também é muita coisa inútil, né? E acaba filtrando um pouco. Então a velhice, eu acho que ela tem esses méritos, né? Da gente não prestar atenção em tantas coisas que realmente não fazem sentido para uma pessoa que está mais velha e não ver tantas coisas, julgar e criticar, porque realmente também não vale a pena. Dizem que a vida é feita de experiências e essas experiências nos acumula conhecimento e esse conhecimento vai nos dar poder sobre aquilo que nós conhecemos. E a velhice vai nos dar uma coisa que é fantástica, que é a sabedoria, né? De saber lidar com esse conhecimento de uma forma harmônica. Então, por isso que em algumas filosofias orientais, o velho ele é muito respeitado. Por quê? Porque ele é dito ser com a sabedoria, porque viveu a experiência, tem o conhecimento e sabe lidar com ele. Não é como o jovem que ainda está lá tentando dar certo na sua vida. Então, nós todos um dia vamos ter que lidar com a nossa própria velhice, como também vamos ver pessoas que nós amamos ficando velhas e indo aos poucos e às prestações, né? Eu digo que às prestações, porque elas vão aos pouquinhos, né? E vai nos dando uma certa tristeza. E esse tema vem, né? Porque eu perdi há pouco tempo uma pessoa fantástica da minha vida, que era a minha avó, que morreu com 90 e poucos anos, que eu chamava de mãe também, porque eu fui criado por ela no período, né? Que a minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava e eu fiquei com ela um tempo. E a minha mãe hoje está morando comigo, tive que acolhê-la, né? No momento que eu estava pensando de, de repente, ir para fora, voltar novamente, morar na Europa, ela veio e caiu meio que de paraquedas na minha vida e eu tive que a acolher. Então, é nessa hora que a gente retribui aquilo que nós recebemos, né? Daquela pessoa que batalhou para te dar uma vida melhor e hoje a gente tem que dar uma vida melhor para aquela outra pessoa. Eu vou te cortar só um pouquinho, porque eu já sei que tem gente lá do outro lado, magoada e fala assim, pois eu não estou tendo retribuição de filho algum. Estou aqui sozinha, estou aqui sozinho, estou triste, não estou conseguindo lidar bem com essa fase da minha vida por conta dessa falta de reconhecimento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente não muda o outro, né? Não, a gente não muda, né? Nós não mudamos as pessoas, mas nós temos que ter esse reconhecimento, né? A minha mãe diz, não, eu trabalhei muito, tudo para dar o melhor que eu pude para os meus filhos, né? Então, eu hoje estou muito cuidado com aquilo que eu falo para a minha mãe, para ela não se sentir culpada por aquilo que talvez ela não pôde me dar, mas sim fazer com que ela tenha o reconhecimento por aquilo que ela me deu, pelo esforço que ela fez, né? Então, não existe aqui o certo e o errado quando nós amamos. Quando nós amamos, a gente não tem certo e errado, né? A gente está além desse conceito do que é certo a partir daquilo que eu permito e errado a partir daquilo que eu rejeito, né? Quando nós amamos, nós temos que perceber que as pessoas, elas sempre vão dar o seu melhor, por mais que o melhor dela possa não estar de acordo com aquilo que eu considero como certo. E é possível lidar com esse sentimento de vazio e de solidão quando você não é reconhecido, quando você não tem alguém para cuidar de você e retribuir aquilo que você fez um dia? Estou me imaginando e me colocando no lugar daquela pessoa que já está velha, se sentindo só. Tem muita gente assim que está em casa nos assistindo e o filho não foi visitar, a filha também não veio há tempos. Como é que ela lida com esse sentimento? Eu acho que é isso que é importante a gente tentar ajudar agora quem está em casa. É, então as pessoas com pouco de idade, elas têm uma tendência, né? A procurarem na religião, na espiritualidade, uma forma de consolo, né? Então, isso é uma ajuda, mas é sempre bom você estar em grupos de apoio, grupos na sua igreja. Toda igreja tem esses grupos de pessoas, né? Então, é importante que você não fique muito sozinho, né? Porque sozinho, no silêncio, né? O inferno ataca. É verdade, mente vazia, oficina do diabo. Exatamente. E a pessoa velha, ela ainda é dona da sua vida, né? Então, ela pode tomar decisões importantes, fazer boas escolhas. Claro, eu tenho, por exemplo, tenho amigas minhas e amigos que têm mãe que estão com 80, 90 anos, porque elas moram sozinhas e independentes e tal. E eu acho que é isso. O velho, ele não quer sentir que ele é um estorvo na vida da outra pessoa. Ele não quer perturbar a outra pessoa. Eu percebo o quanto a minha mãe se esforça para não atrapalhar a nossa vida. Embora ela saiba que, de alguma forma, ela atrapalha. Entende? E é isso que eu acho. O velho, ele tem que ser uma pessoa um pouco mais amorosa também. Tem que compreender que, às vezes, o filho está lá batalhando, como ela batalhou há 20 anos atrás. Está lá nas suas buscas. Talvez não tenha aquele tempo para sentar e ter aquelas longas conversas. Por quê? Porque não tem tempo. Porque está lá na luta, na sua autoaprovação. E, às vezes, não tem. O velho tem todo o tempo do mundo para conversar, para falar, para trocar ideias. Então, mas, às vezes, é bom. Às vezes, eu sento com a minha mãe, por exemplo, e eu jogo canastra com ela, sabe? Porque ela gosta de jogar. E é bom para a cabeça de uma pessoa velha jogar cartas. É bom, né? Então, eu jogo com ela. A gente joga, faz campeonato. Isso é legal. É uma forma de... Agora, também, abrir espaço para que entre alguém na sua vida que possa te fazer companhia. Não se fechar. Eu falei no começo do programa. Enquanto a gente está vivo, a gente pode e deve aprender. E a gente não precisa ser sempre a mesma pessoa. Você ia falando, né? Tem que, tem que. E aí, alguém lá do outro lado ia ter falado, nessa altura do campeonato, eu não tenho que mais nada. Eu sou quem eu sou. Calma. Por que não? Abre espaço na sua vida, assim. Do mesmo jeito que você deixa a gente entrar, deixa alguém de forma física entrar aí na sua vida para propor uma atividade diferente, porque vai valer a pena. Eu até comecei o programa hoje falando de uma tia minha. E aí, eu vejo o quanto a Rede Vida faz diferença na vida das pessoas, né? E elas abrem o coração, por exemplo. Fazem mesmo. Minha mãe assiste todo dia de manhã. Não é? Todo dia de manhã. A Isabel Estrela, ela é de Salvador. Isabel sempre participa do programa. Um beijo para você, Isabel. Ela pergunta assim, é normal alguns idosos terem depressão depois de uma certa idade? Sim, é normal. É normal. Então, assim, fisicamente, né, o metabolismo, ele começa a entrar em decadência. Então, você já não produz os mesmos hormônios com a mesma intensidade que você tinha quando tinha 18 anos, tá? Então, por isso que é muito importante que com a idade você faça ginástica, faça exercício, cuide muito bem da sua alimentação, né? Faça uma caminhada, faça passeios. Não dá para ficar parado. Tem que fazer movimento, né? Então, existem grupos, às vezes, de apoio, né, procure na sua localidade, junto à sua igreja ou outros grupos que possam lhe ajudar. E dentro do possível, se não tiver ninguém, olha, dê a volta na quadra e volte para a sua casa, mas não fique parada esperando a vida passar ou a morte chegar, porque isso não é legal, não é bom. Então, é preciso, sim, fazer movimento. Perfeito. Próxima pergunta é da Natalícia, ela é de Bragança Paulista. Ela fala assim, eu estou desempregada, meu marido quase nem conversa comigo, fica só assistindo televisão e eu me sinto muito sozinha. É, então, é porque as pessoas, cada uma vai lidar com a situação da sua forma. Ele preenche o tempo dele olhando a televisão e ficando hipnotizado por ela. Você, de repente, é uma pessoa mais ativa, então procure fazer alguma atividade, né, ensinar alguém alguma coisa que você saiba fazer, né, procurar esses grupos de apoio. A prefeitura, ela tem muitos grupos de apoio, eu sei, porque tem aqui em São Paulo vários grupos que você pode fazer, pinturas, bordados, juntos. Eu acho que tudo isso é importante que você procure estar ocupada com alguma coisa. Não adianta ficar cobrando do marido que ele não participa, que ele não está falando. Você acaba reclamando demais, ficando uma pessoa ácida, uma pessoa chata, aí lá pelas tantas começa a passar rejeição, aí outra pessoa vai se isolando porque ninguém gosta dessa rejeição, fica cobrando, né, então isso também não é legal. Então, procure fazer atividades. Nem sempre as pessoas estão dispostas a fazerem as mesmas atividades que nós estamos. Então, nós temos que lidar com isso. Estar casado não significa que a pessoa vai estar casada em tudo que você quer e em tudo que você faz. Então, é importante respeitar que aquele é o jeito da pessoa, é assim que ela gosta. Então, chega, olha, eu vou dar uma volta, vou caminhar, você está afim de caminhar e tal? Não, não estou, eu quero ficar vendo televisão. Então, beleza, fica. E você vai. Então, é assim, nós nascemos sozinhos, caminhamos com as nossas próprias pernas, então não fique dependente sempre de uma outra pessoa, né? Eu tenho uma frase minha que eu digo, se eu não tenho ninguém para passear, eu me levo para passear. Então, leve você para passear, leve você para um cinema à tarde, ninguém lhe conhece, você não é uma pessoa pública, vai no shopping, vai assistir um filme que você quer ir, se não tem ninguém para você ir junto. Quer tomar um sorvete? Vai, vai até o shopping, toma um sorvete. Faça as coisas. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Porque, assim, as pessoas que estão velhas hoje são da geração onde todo mundo se preocupava muito com o que os outros vão pensar. Hoje em dia, as pessoas não pensam tanto assim, né? Então, automaticamente, ah, não, uma mulher sozinha, ah, não, eu vou sair agora, ah, mas é perigoso. Ou seja, vem todas aquelas informações que acabam sabotando a sua ida para as coisas. Então, vá. Está com vontade de telefonar para alguém? Telefona. Pode estar perturbando? Perturbe. Eu tenho uma coisa que eu achei muito estranha, porque eu sou do Sul, né? E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, os meus amigos daqui não ligavam, não telefonavam, não participavam. E lá em Porto Alegre a gente se reúne, faz churrasco e tal. Então, convivemos muito mais. Estranhei muito quando cheguei aqui em São Paulo isso. E aí, eu perguntei para um amigo meu, né? E o amigo meu disse, não, a gente não liga porque a gente não quer incomodar. Eu disse assim, desculpa, amigo, não incomoda. Eu quero que você me incomode, eu quero que você me telefone, eu quero que você me procure. E se você estiver me incomodando, eu vou te dizer. Mas assim, por favor, me incomode, que eu quero ser incomodado. Então, aí, a partir daí, as minhas amizades ficaram muito legais, porque eu dou essa liberdade para as pessoas me incomodarem. E quando eu estou afim de incomodar, eu disse assim, olha, eu vou te incomodar um pouquinho. Posso? E é isso. Então, assim, faça o movimento, pede licença. Não interfira na vida dos outros, que às vezes o velho quer, às vezes, interferir na vida dos outros, porque não tem o que fazer. Também não, peça licença. Olha, eu posso lhe dar uma instrução? Olha, você está precisando de alguma coisa? Então, tornar-se útil, fazer algumas coisas que às vezes é importante. Também, às vezes, ficar com seus netos, que eu sei também. Bem, recentemente, uma paciente minha, de uma certa idade, ela cuidava do neto. Lá, pelas tantas, ela já estava interferindo na criação do neto. Ela pegou o neto como se fosse filho dela. E aí, você disse assim, olha, tome cuidado, porque senão a sua filha vai achar que ela não está sendo uma boa mãe e você vai criar um conflito. E não é essa a intenção. Saiba ser avó. Avó é para mimar, é para dar docinho mesmo, é para fazer bolachinha, é para fazer o bolinho, é para fazer coisas agradáveis. É isso. Então, cuide dos seus netos, passeie bastante, faça as suas atividades. Perfeito. O Carlos Florencio respondeu a Natalíssima, já ajudou e acabou respondendo a Maria do Carmo do Maranhão, a Ana Elize, que mora em Bragança Paulista e tantas outras pessoas que falaram dessa solidão. O caminho é o mesmo. Eu só queria completar com um exemplo, porque eu vi no domingo, eu fui visitar uma tia muito amada e ela comprou um cachorrinho. Gente, ela mora sozinha, estava se sentindo só, o cachorrinho mudou a vida dela de um jeito, está tão alegre e ela fez tantos amigos ali no bairro, porque sai para passear com o cachorro, conhece alguém que também tem e acaba fazendo novos elos. Tão legal isso, uma boa ideia aí, de repente, se você gosta, quem sabe também não dá certo. Não pode ficar sozinha em casa, parada, não, por favor, não fique sozinho, vai passear. Vamos viver! Gente, Carlos Florencio está à disposição no carlosflorencio.com.br, no face carlosflorencio oficial, Instagram idem e o telefone de contato, que você pode mandar até um WhatsApp e marcar para bater um papo presencial ou pelo Skype 11 98319 9848. Vamos viver! É isso. E todas as fases são lindas. Tudo. Muito obrigada. Até a próxima. Boa sorte, até mais. É isso, gente, é entender que estamos juntos, vamos passar por todas as fases, Deus nos permitir, não é? Só chega feliz quem está vivo e eu quero chegar lá.